Olá, muita luz aí na vida de vocês. Meu nome é Joselma Salviano e na nossa série Vampiros, vamos falar hoje sobre o vampiro crítico. É aquele vampiro, gente, que está sempre mal dizendo das pessoas de tudo e de todos, né? Tudo pra ele tá ruim, nada presta. Ele sempre tem uma crítica negativa, nada de elogio sincero pra ninguém. Tem um vampiro assim na família. Infelizmente é assim, ele já chega criticando. Nossa, mas por que você está vestido com essa roupa? Não combina com você. E esse cabelo tá ridículo. Por que você comprou esse móvel e não um outro? Por que você gosta tanto de comprar porcaria? Por que você mora nesse lugar? Nossa, eu moro num lugar maravilhoso. Maravilhoso e às vezes ele costuma puxar a sardinha pro lado dele, né? Ah, o dele é melhor, as coisas dele prestam e a sua não. Então é extremamente negativo e você não pode abrir a boca porque ele vai estar sempre com uma crítica pra dizer em seguida. Então você tenta dizer, não, mas cada um mora conforme a sua necessidade, né? Conforme a sua possibilidade, na verdade. E aí ele vai dizer, não, mas porque você não se esforça, porque você não tem criatividade, porque você não tem o mínimo de consciência da riqueza. E essa roupa aí, nossa senhora, o que que é isso? Onde você comprou? Um brechão ou achou no lixo? Bem por aí, gente. Juro pra vocês, a pessoa é desse tipo. Então é horrível lidar. Eu muitas vezes fiquei com dó, mas agora eu sei como ele é um vampiro. Eu estou evitando. Então, chega aqui, começa a conversar, eu falo, ah, eu tenho coisas pra fazer lá em cima, né? Subo e vou realmente fazer algo, deixo aí ele se manca, né? Que não vai dar, porque eu não vou dar ouvidos e a pessoa vai embora. E outro dia, até, eu achei muito engraçado. Ele chegou aqui e começou a conversar. E aquela, realmente, aquela coisa constante, aquela crítica, meu Deus, é incrível como não sai nada bom dele. Ai, não tem assim, nossa, hoje você caprichou na comida, hoje você fez isso, nossa, sua casa tá perfumada, sua... Não, nada. Então eu falei, olha, eu vou subir que eu tenho coisas pra fazer lá em cima. Aí a minha neta falou assim, tchau, viu? Tipo assim, se manca. Aí ele falou, é, você ensinou bem ela. Porque aí eu até sorri, porque realmente eu não fiz isso, não, não fiz. Não falei isso pra criança, mas ela, né, tipo assim, se manca e tchau, mandou ele embora. Foi muito engraçada a cena. E como você pode se livrar desse vampiro crítico? Porque, ah, essas palavras negativas, como eu disse, Deus é palavra, é poder. Tudo que a gente faz, gente, é criado através da palavra, nossa felicidade, nossa riqueza. Primeiro a gente pensa, né, depois a gente fala e aí a gente age. E essa energia do falar, ela fica vibrando no universo. Então é necessário que a gente limpe essas vibrações pra que ela não crie mais coisas negativas. Principalmente na nossa vida. Então não vamos deixar que as pessoas nos joguem lixo, tá? Como é que você pode se livrar aí do vampiro crítico? Você pode falar aí pro vampiro. Você, na verdade, não passa de um coitado, né? Porque o dia tá lindo, maravilhoso, ou então que chuva abençoada que está aí fora. Porque eu falo pra minha netinha, né, que ela fala, vovó, tá chovendo. Por quê? Ela me pergunta assim, por quê? Eu falo, porque Deus está abençoando a terra, tá aguando as plantinhas dele. E ela fica toda feliz. Papai do céu, tá aguando as plantinhas? Tá, olha só que fofo, né? Quando a gente ensina as coisas vozes pra criança. Então ela não vê a chuva como algo negativo. E é assim que a gente tem que ver. Eu falo, ah, papai do céu tá aguando as plantinhas. Então você fala pro vampiro, olha, é um dia lindo, maravilhoso. Deus está aguando aí as plantas, né? Graças a Deus nós temos água, não vai faltar pra gente beber. Ou que noite divina, que lua fantástica, que você só vê negatividade. Que pena, né? Que alma negra que você tem. Ilumine-se mais. Seja sincero com a pessoa. É como eu falei, a gente tem que ser primeiro sincero com a gente mesma. Se a pessoa não está fazendo o bem pra nós, a gente tem que falar. Ou sai fora, inventa uma desculpa e, ó, tenho um compromisso e estou indo. Ou, como eu estou ensinando sempre nos vídeos, olha, a mãozinha e coloca sobre o umbigo pra que ela não roube sua energia. Mas de preferência vai se livrando dessas pessoas negativas. Porque quanto mais longe ela ficar de você, menos elas vão poder sugar sua energia, interferir na sua vida e você pode se elevar mais rapidamente. Porque já é difícil, gente, a gente conseguir manter a nossa própria energia, o nosso próprio equilíbrio e que a gente tem que ficar arrastando as mazelas dos outros. A gente só pode ajudar os outros quando a gente está fortalecido. E, detalhe, a gente só pode ajudar quando as pessoas querem. E muitas vezes essas pessoas, elas não querem. Elas querem só sugar sua energia. Elas não vêm aqui pedir, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu estou realmente com o meu psicológico abalado, né? Esse tipo de coisa. Não. Ela já vem te criticando, mal dizendo a vida. Que é pra, ó, eu vou sugar dela, o dele, né? A energia. Vou me banquetear enquanto ele vai enfraquecer ou ela vai ficar doente. Vai ficar, né, com depressão, baixa estima e, ó, fortinho bem da vida. Então, muito cuidado com os vampiros, principalmente com esse crítico. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou, compartilha, inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda? Eu estou aguardando o seu pedido pro vídeo das quartas-feiras. Depois que terminar a série dos vampiros, eu vou começar com os pedidos de vocês. Tá? Falando sobre o que vocês quiserem. Só me pedirem que eu faça o vídeo. As cestas florais de bar, os sábados, artes em paredes. O nosso curso que eu estou te esperando pra você aprender a personalizar a sua casa. Deixando-a mais maravilhosa, perfeita e ganhar dinheiro também com isso. Segunda, plantas que curam. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.